Opa, dá para o pescador, amor. É isso aí. Pegou uma petalinha bonita ali. Vamos lá ver, Arthur? Vamos lá ver a petara? Vamos? Vamos lá ver? Vamos? Já vai. Olha aí o peixinho. Tá baba, cara. Tá baba demais, cara. Olha. Aí, galera, é uma petalinha boa, bonita. Opa, tá baba, filho. Tá baba. O pescadorzinho pegou aí, ó. Pegou na beirinha, né? Eu já tinha lançado... Essa isca aí já fazia a ponta lá do lago. Aí eu puxei e lancei.